Papaiêra vai entrar Papaiêra vai entrar Papaiêra vai entrar Essa tarde eu tiro pra descansar Domingo de céu É preciso então desacelerar Perder o papel Você diz que a vida é luz e sensual Se lembre do mar A tristeza pode ser um sinal Pra recomeçar Onda que contorna a montanha Toda é encadeza Voz que faz no peito o vento Com o sabor de natureza Uma flor em base pode ser a nossa embarcação Vento que carrega como o sol Todo dia é seu Cada dia é o melhor Não se espera a esperança Se lada contigo, você sabe de cor Todo dia é seu Cada dia é o melhor Não se espera a esperança Se lada contigo, você sabe de cor Dessa tarde eu tiro pra descansar E no céu É preciso então desacelerar Rever o papel Você diz que a vida é muito sensual Se lembre do mar A tristeza pode ser um sinal Pra recomeçar Onda que contorna a montanha com delicadeza Voz que faz no peito o vento Com o sabor de natureza Uma flor em base pode ser a nossa embarcação Vento que carrega como o sol Com a motivação Todo dia é seu Cada dia é o melhor Não se espera a esperança Se lada contigo, você sabe de cor Todo dia é seu Cada dia é o melhor Não se espera a esperança Se lada contigo, você sabe de cor Todo dia é meu Cada dia é o melhor Não se espera a esperança A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL